Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mutável é O inferno não prevaleceu E nada irá me impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mutável é Oh, imutável é Oh, imutável é Oh, imutável é Como um trovão Impertuoso Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Como um trovão Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mutável é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Glorioso és, na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mutável é Dovente suas mãos e adoro ao Senhor Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é vitorioso Porque Ele venceu a cruz Ele venceu a morte ao terceiro dia E em breve Ele voltará E nós somos Seus filhos Nós somos filhos amados Jesus te ama muito e se importa com você Jesus te ama muito E quer entrar no seu coração nessa noite Jesus quer te fazer vitorioso também Jesus quer te fazer vitorioso também Eu me lembro Deus é inociente Jesus é o que você tem Deus é inociente Jesus é inociente Jesus é inociente Jesus é inociente Jesus é inociente Eu te amo Eu te amo Música Deus é inociente Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome votado é Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Delvado de júbila! Número de júbila!